O que é isso, mãe? O que tá acontecendo comigo? Acorda, acorda, acorda! Tá tudo bem? Tá tudo bem? Querida, tá doente? Tá com febre? Dor de barriga? Calafrios? Peraí, será... Aquilo? Será que... A minha mocinha virou moçã? Talvez! Mas ainda é cedo? Não se preocupe, Maymay! Vou trazer o que precisa! A mamãe tá aqui! Jim! Jim! Chegou o momento!